Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Cidadãos e empresas vão ter condições especiais para negociarem dívidas com a União, com descontos que podem chegar a 90% dos juros e 50% das multas para quem pagar o débito à vista. É o programa especial de regularização tributária e a adesão pode ser feita a partir de 3 de julho. Sobre esse assunto nós vamos conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que está no Ministério da Fazenda. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, é mais uma oportunidade para as empresas e pessoas físicas que tenham dívidas com a Receita Federal ou que já foram incluídas na dívida ativa da União de quitarem esses débitos de forma facilitada. Lembrando que só podem ser incluídas no programa especial de regularização tributária as dívidas com vencimento até o dia 30 de abril deste ano. E sobre esse assunto eu converso agora com o Auditor Fiscal da Receita Federal, Frederico Leite Faber. Auditor, quais são as vantagens para as pessoas que aderirem ao programa? Bem, o programa especial de regularização tributária, o PERT, ele tem várias vantagens, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. A primeira modalidade do PERT, ele tem a opção de você pagar 20% à vista e o resto você pode pagar, no caso da redébitos da Receita, em créditos. Créditos, esse que pode ser de perdido fiscal, quase que algo negativo, outros créditos de restituição, ressarcimento. Esse é mais focado para empresas. A segunda modalidade que se aplica tanto a empresas quanto para pessoas físicas é um parcelamento em 120 meses escalonado. O que é esse escalonado? Bem, as primeiras parcelas do primeiro ano, elas são menorzinhas, 0,4% da dívida. No segundo ano, ela aumenta um pouquinho, 0,5% da dívida. No terceiro ano, 0,6% e o resto são parcelas iguais no restante da dívida. E o terceiro conjunto de modalidades da Receita, nós temos aí uma modalidade que para dívidas até 15 milhões de reais, você paga uma entrada de 7,5% durante 2017, durante cinco parcelas, dentro de 2017. E tirando esses 7,5%, o restante você pode pagar à vista, com os descontos que chegam até 90% de juros, 90% dos juros e 50% nas multas. Se você optar por parcelar em 120 meses, na verdade 115, mais as cinco parcelas, você tem um desconto de 80% nos juros de mora e 40% nas multas de ofício. E se você optar por 180 meses, você tem um desconto um pouco menor de 80% nos juros e, desculpa, de 50% nos juros e 25% nas multas. E depois desses descontos, nessas três modalidades, submodalidades, você pode aproveitar outros créditos no âmbito da Receita. E na Procuradoria, você pode oferecer bens imóveis para quitação da restante da dívida. Agora, dívidas com imposto de renda também podem ser negociadas pelo programa? Sim. Dívidas até final de abril, abril de 2017, podem ser parceladas. Isso inclui o IRPF 2017. Caso o contribuinte do IRPF 2017 ou anos anteriores, que esteja na malha, por exemplo, ele pode retificar, resolvendo a pendência da malha. E essa diferença de imposto, ele pode, sim, incluir no Programa Especial de Realização Tributária. E como que é feita a adesão ao programa? Perfeito. A adesão é exclusivamente pela internet, no site da Receita Federal, na internet. Ela se dará início às 8 horas do dia 3 de julho, próximo. Se encerrará no dia 31 de agosto de 2017. E é muito importante que, nessa opção, o contribuinte de falar pela internet, ele preste as informações e, principalmente, efetue o pagamento a 31 de agosto, o pagamento da primeira parcela referente ao programa. Ok. Obrigado, editor. Reforçando, então, para que a adesão ao programa seja confirmada, é preciso fazer o pagamento da primeira parcela ou do valor à vista. A parcela mínima será de R$ 200,00 para pessoas físicas e de R$ 1.000,00 para pessoas jurídicas. O parcelamento máximo será de até 180 meses. O endereço da Receita Federal na internet é receita.fazenda.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Ney. Obrigado a você e ao auditor entrevistado pelas informações passadas aqui ao vivo para a gente. E nós vamos ficando por aqui. Voltaremos em uma hora, numa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 O que é isso?